Tu tens o gosto amargo da cerveja E a água benta das igrejas Na saliva que me passas Quando me beijas Quando me abraças Parece que meu coração troveja Tu tens o olho diesel das carretas Das picapes, motonetas Passeando em tuas veias Robô cheia de amor Cheia de vida Minha máquina querida Locomotiva, meu bem Meu trem correndo os trilhos do teu corpo Ferrovia do desejo Parizia do meu porto Eu sou o teu nublado aeroporto Sobrevoas minha pista E sabes que eu não tenho teto Sou o teu navegador Teu copiloto Teu marmanjo, teu garoto Anjo torto em tuas nuvens Tu vens na ventania Abrir meu tempo Ensolarado eu me apresento Quando ele não vem Vem, vem que eu te complemento Tu tens o gosto amargo da cerveja E a água venta das igrejas E a água venta das igrejas Na saliva que me passas Quando me abraças Quando me beijas Quando me abraças Parece que meu coração trofeja Tu tens o óleo diesel das carretas Das picapes, motonetas Passeando em tuas veias Robô cheia de amor Cheia de vida Minha máquina querida Locomotiva, meu bem Meu trem correndo os trilhos do teu corpo Ferrovia do desejo Marizia do meu porto Eu sou o teu nublado aeroporto Sobrevoas minha pista E sabes que eu não tenho teto Sou o teu navegador Teu copiloto Teu marmanjo, teu garoto Anjo torto em tuas nuvens Tu vens Tu vens na ventania Abrir meu tempo Ensolarado eu me apresento Quando ele não vem Vem que eu te complemento Eu não tenho mais Teu marmanjo, teu garoto L'anjo eu me apresento Tuo marmanjo, meu bem Amém.